Música E direto aqui do Espaço Mesoclínica, hoje eu estou com o Dr. Tadeu Martins E nós vamos falar sobre reposição hormonal Na realidade, Dr. Tadeu, eu gostaria de falar sobre o pilintiferol Porque hoje eu sou uma fã do pilintiferol Eu amei, amei E não me cansaria de falar dele É um bom tema, né? Não, é um bom tema, mas a gente já falou nas outras vezes Foi um procedimento que eu fiz aqui com o Dr. Tadeu Martins E fiquei fã do pilintiferol atenuado Porque para mim não me tirou das minhas atividades Eu notei que a minha pele melhorou 100% E segundo o Dr. eu ainda tenho resultados para ver Ainda tenho, com certeza tenho Pois é, Dr. e falando em rejuvenescimento Nem sempre adianta a gente fazer determinados procedimentos Se a gente não cuida do lado interior, não é? É extremamente importante em qualquer idade Nós podemos ter distúrbios ou nutricionais Ou distúrbios hormonais em qualquer idade Já atendi jovens com 20 anos e com déficit de hormônios Mas tem como é que a gente detecta isso? Como é que a gente percebe que um jovem Possa estar precisando de reposição hormonal? É, os principais sintomas O principal sintoma do déficit De alguns déficits hormonais É o cansaço O cansaço, a insônia Por exemplo, um déficit hormonal da tireoide Então nós temos uma pessoa que tem Ele tem sonolência durante o dia E ele tem cansaço Às vezes isso aí passa despercebido São pequenas variações Do hormônio tireoideu Que nós podemos resolver Fornecendo aquilo que está faltando Mas que tem que ser investigado Por exemplo, um jovem de 20 anos E com uma taxa de testosterona total de 180 Qual é a normalidade para um jovem Ou para um adulto É em torno de 800 a 900 E alguém que tem 180 Ele tem um déficit hormonal importante Que tem que ser reposto Nós temos que devolver para esse paciente Aquele hormônio que ele perdeu Agora, normalmente as perdas hormonais Não são na juventude Claro São exceções São as exceções Mas não são É mais comum do que se imagina É mais comum do que se imagina Talvez passe desapercebido Muitas vezes passa desapercebido Os déficits hormonais Costumam acontecer Da idade adulta Da meia idade Para a frente Por exemplo, a partir dos 35 anos As mulheres começam a apresentar Déficits hormonais importantes Que não são Ainda menopausa Mas são Crematério Às vezes o rematério dura Por 20 anos Por exemplo, um crematério que dura dos 35 aos 55 Ela só vai entrar na menopausa aos 55 E esse período de crematério Muitas vezes ele não é valorizado Porque nós já temos Normalmente não é Não é Nós já temos perdas hormonais Às vezes importantes De progesterona De DHEA De estradiol Essa mulher Seria assim Uma menopausa É, é crematéria Claro É a É a Preparação Para a menopausa E que traz sintomas Depressão Como Déficit da libido Como secura vaginal Secura nos olhos Secura na pele Depressão Então São sintomas que tem que ser valorizados E essa paciente merece ser tratada Para que Deixe de ter essa sintomatologia Obviamente depois que entrou na menopausa É, 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 eu considero Praticamente uma obrigação ser tratada Claro É, é, o conceito de que Ah, é, eu já ouvi isso de pacientes que chegam aqui E diz, me disseram O meu médico O meu médico me disse Que pra que Pra que que eu quero sexo Depois dos 60 anos Isso Tem gente que pensa assim Tem gente que pensa assim Ou então tu tens que te acostumar com a tua velhice Com a tua falta hormonal Nós não temos que nos acostumar com a velhice Desvenecida Não é Transforma 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 vidas Por exemplo Alguém que entrou na menopausa Mulher Alguém que entrou na andropausa Homem E que perdeu Totalmente a libido E que não tem disposição Para sair da rua E quer ficar sentado Vendo televisão Sim, a vida acabou Então isso aí desfaz relacionamentos Desfaz casamentos Porque a mulher fica Isso aí é uma constatação Que está nos livros A mulher fica desinteressada Pelo companheiro muitas vezes Não é obrigado que seja Nem todo mundo é igual Claro Mas esse desinteresse Leva a uma mesmice do casamento E os casamentos A vida fica sem graça Fica sem graça Eu ouço aqui Mulheres me relatando o fato De que o marido Está dizendo para ela Que ela deve ter outro Porque não quer ter relações Não quer fazer sexo com ele Se nós levarmos para os homens Então nós temos o que? Um homem com baixa estima O déficit hormonal Com pouca ereção Com baixa libido Com a redução da memória Se tornam pessoas com baixa qualidade de vida Por quê? Porque está com baixo hormônio Claro Então nós temos que repor esses hormônios Sempre que eles estão aquém Das taxas consideradas normais E muitas vezes Essas taxas consideradas normais Na realidade não são ainda Já não são normais Há muito tempo Então nós temos muitos dos hormônios Para serem reposos Nós podemos repor hormônio da tireoide Nós podemos repor hormônio da menopausa Que seria pela parada de funcionamento dos ovários Nós podemos repor os hormônios pela parada Ou pelo declínio da produção de testosterona Dos homens O cortisol que baixa O hormônio do crescimento O hormônio do crescimento nos acompanha a vida inteira O nome do hormônio do crescimento Foi Teve esse nome Foi batizado como hormônio do crescimento Porque era a única função que se conhecia Lá há 100 anos atrás Hoje a gente sabe que o hormônio do crescimento Tem mais de 250 funções Que é de preservação da pele Que é responsável pela musculatura Pela contração do músculo cardíaco Então é um mundo que tem por trás desses hormônios Quando nós temos déficit E o nome já está dizendo déficit Se você tem um déficit de alguma coisa na sua vida Aquilo está fazendo falta Se você tem um déficit de um outro hormônio Que é a vitamina D A vitamina D é tida como uma vitamina Mas na realidade ela é um hormônio Uma vitamina D muito baixa Leva a um sem número de problemas Nós temos perda da redução da nossa imunidade Nós temos Nós passamos a ficar desprotegido Para algumas doenças como o câncer O câncer atinge muito mais pessoas que tem déficit na vitamina D Do que pessoas que tem vitamina D E quanta coisa que a gente desconhece E por falta de conhecimento Não toma atitude Não toma atitude Então nós temos que ter Nós temos que focar a qualidade de vida na delícia E isso é muito simples Basta uma conversa Para detectar o problema Basta um exame Um simples exame de sangue Um exame de laboratório Para a gente saber se há deficiência E se há deficiência Fazemos reposição E essa preocupação que se tem Que o mundo tem De que o hormônio é uma coisa cancerígena Isso não é verdade Isso é um mito Isso é um mito criado Por um período que se utilizou hormônios de égua No tratamento É outra história No tratamento da menopausa Então se eu tenho uma mulher tratando a menopausa Com hormônio de égua Ela está suscetível ao câncer Porque o hormônio da égua é bom para a égua Não é bom para a mulher Nós temos que utilizar do ser humano Hormônios de ser humano E aí nós eliminamos essa possibilidade Sem risco nenhum Sem o risco de ele O potencial de ele produzir Qualquer tipo de festa E não tem porque a gente perder a alegria de viver Se existem os recursos Exatamente Na fisionomia do pós-tratamento Nós identificamos Tinha que fazer um antes e depois O olhar Eu tenho dezenas De e-mails De pessoas Que seis meses depois Me mandam um e-mail Dizendo Doutor, obrigado Por ter reposto meus hormônios Porque a minha vida mudou Então muito obrigada por hoje Doutor Mas semana que vem Nós estamos aqui Direto do espaço Mesoclínica Para falar muito mais De saúde E de beleza Para você Doutor